Se você iniciou 2024 e até agora não conseguiu nenhum cartão de crédito, fica comigo até o final desse vídeo que vou deixar algumas dicas que podem sim estar te ajudando a conseguir o tão sonhado cartão de crédito, tá bom? Mas antes, já deixa aqui seu like nesse vídeo para fortalecer, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos referentes a cartões de crédito, empréstimos e muito mais. E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você participar e entregar conosco de forma totalmente gratuita, ok? E se você tem conta no Banco Santander e todo mês é cobrada aquela tarifa, vou deixar também na tela final para você saber todo o procedimento de como cancelar essa cobrança de tarifas. E agora, sem enrolação, deixa seu like e vem comigo! Para obter um cartão de crédito, siga estas etapas para aumentar suas chances de aprovação. Primeiramente, verifique sua pontuação de crédito, pois ela desempenha um papel importante. Se sua pontuação não for alta, considere cartões de crédito garantidos, nos quais você faz um depósito como garantia. Pesquise opções de cartões adequadas ao seu perfil financeiro, levando em consideração taxas, benefícios e requisitos. Prepare sua documentação, incluindo comprovante de renda, informações de emprego e histórico de crédito. Solicite um cartão que se alinhe com suas necessidades e hábitos de gastos. Mantenha uma boa relação dívida-renda e evite dívidas excessivas. Se tiver um relacionamento bancário sólido, consulte seu banco sobre opções de cartões. Ao solicitar, preencha o formulário com precisão e verifique se todas as informações estão corretas. Esteja preparado para explicar seu histórico de crédito, se necessário. Após a aprovação, use o cartão com responsabilidade, pagando as faturas integralmente dentro do prazo para construir um histórico de crédito positivo. Se você gostou, já deixa seu like e se inscreva no canal, para não perder as próximas novidades. Clique nesse card e veja como cancelar cobrança de tarifas do Banco Santander e como evitar cair no golpe do mercado pago. Clique no canal e veja como possibilita o nosso para construir um novo 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 Tchau, tchau.